Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Os mistérios latentes da Omicron. Quatro questões que os cientistas estão correndo para responder. Ah, interessante, ó. Aparentemente, as taxas de infecção pela Omicron já estão começando a cair em muitos países ao redor do mundo. Mas os cientistas ainda estão tentando entender como que ela explodiu tão rápido, como que ela se espalhou dessa maneira tão absurda que a gente viu nos começos de ano. E o que ela pode fazer a seguir? Especialmente porque essa subvariante nova da Omicron, que é a BA2, está aumentando bastante em vários lugares. Diferente de outras variantes da Covid-19, a Omicron tem a capacidade de infectar pessoas que tinham anticorpos contra outras versões da Covid-19. Ou seja, ele é um vírus capaz de causar uma reinfecção da doença nas pessoas. Tanto através da infecção, quanto através da vacinação. Obviamente, pessoas vacinadas ainda vão ter uma taxa de resistência muito melhor que uma pessoa não vacinada. Mas a Omicron é ardilosa, ela consegue escapar mesmo assim. A Omicron é altamente contagiosa e a BA2 mais ainda do que a BA1. Mas ela parece causar uma versão menos severa da doença do que outras variantes. Isso não é de toda surpresa. Por quê? De certa forma, não é de interesse do vírus matar o seu hospedeiro. Pensa, você tem um vírus que infecta a pessoa e depois de 10 dias ela morre. E você tem um outro vírus que infecta uma pessoa e 20 dias depois ela morre. Se, supondo uma doença que conseguisse se espalhar por todo esse tempo, obviamente, a doença que deixa o hospedeiro vivo por 20 dias vai ter vantagem em se espalhar comparado com a que só dura 10 dias. São 10 dias a mais da pessoa transmitir o vírus. E você pode extrapolar isso pra meio que qualquer taxa de mortalidade, inclusive pra vírus que não matem pessoas. Então, de certa forma, existe um incentivo evolutivo pro vírus não evoluir pra uma forma mais letal. Porque quando a gente fala de evolução, e isso é um conceito errado que as pessoas têm na cabeça, mas as pessoas pensam em evolução como melhora. E as pessoas também pensam que o vírus existe pra causar doença. Não. Primeiro, evolução não é melhora. Evolução é sobre adaptação. É sobre deixar aquele organismo mais adaptado, mais eficiente no ambiente que ele vive. E segundo, que o vírus não existe pra causar doença. Vírus existe pra se espalhar, como qualquer ser vivo. Sim, eu sei. Vírus não é necessariamente um ser vivo. Tem todo um debate sobre isso. Não vou entrar nesse debate. Não tenho preparo pra entrar nesse debate. Não seja palestrinha. Beleza? A gente tá no canal de divulgação científica. Se pra ele é vantajoso ser menos virulento, ótimo. É isso que ele vai fazer. E outras formas que a gente pode pensar em questão de pressão evolutiva sobre esse vírus pra evoluir pra algo menos virulento é que, por exemplo, se você pega aquela doença fodida, que você tá com febre, você tá tossindo que nem um animal e você não consegue sair da cama, você vai tá confinado ali na sua cama, você vai tá evitando contato com todo mundo porque você sabe que você tá doente. Então, o vírus, ele vai ter uma chance menor de se espalhar. Agora, se o vírus tá dentro de você e ele só dá aquela tosizinha, bem leve, mas que você acha que não é nada, que você acha que é só dormir sobre o ar-condicionado, você vai trabalhar normal, esse é o vírus que vai conseguir se espalhar muito melhor. Então, obviamente, pro vírus é interessante, na verdade, que ele causa uma doença um pouco menos grave e que permita que você continue se circulando por aí, se espalhando, etc. Então, o fato da Omicron ser uma versão menos grave da doença não é surpreendente, mas ela ainda é um problema, a gente tem que tomar muito cuidado também pra não minimizar a Omicron. Porque, beleza, ela causa uma versão menos grave da doença, mas ela ainda mata e como ela se espalha muito, ela mata muito ainda. Mesmo matando menos. Bom, aqui a matéria tá falando que os cientistas estão estudando, né, como que isso pode acontecer. Nossa, interessante. O pesquisador Salim Abdul Karim, que é um epidemiologista no Center for the AIDS Program of Research em South Africa, ou seja, é um cientista sul-africano, ele tá dizendo que o vírus, ele mudou de uma maneira bem significativa. Ele, inclusive, entra na célula de maneira diferente. Muito interessante. Isso eu não sabia. Então, vamos lá. Por que a Omicron é tão transmissível? A Omicron, ela tem um acúmulo bastante significativo de mutações. Todo ser vivo vai mutando e evoluindo ao longo do tempo. E essas mutações vão mudando, aos poucos, as características daquele organismo, no caso do vírus, né, que a gente tá mencionando. E a seleção natural vai atuar pra determinar quais características ficam e quais características vão ser filtradas. Aqui, pelo que eu entendi, ele tá falando que essas mutações podem ter feito mudar a própria proteína spike, que é a proteína que o vírus usa pra entrar na célula e que, por consequência, é a proteína com qual os anticorpos foram feitos contra, nas vacinas, etc. Ou melhor dizendo, a vacina vai levar a gente a produzir anticorpos contra essa proteína spike. Só que, se essa proteína spike mudar de uma maneira muito significativa, o anticorpo para de encaixar ali. E daí, aqui, eles estão levantando a possibilidade de que, talvez, além disso, possa ter algo novo na própria biologia da Omicron que faça ela ser mais transmissível independente da imunidade das pessoas. Isso poderia ser devido a maneira com que a pessoa infectada transmite o vírus ou uma mudança na maneira que a pessoa que recebe o vírus vai lidar com isso ou ambos. Uma ideia que estão investigando, na hipótese, é que essa variante, talvez, seja capaz de criar uma concentração de partículas virais maior no nariz da pessoa infectada. E isso faria com que essa pessoa infectada lance uma carga viral maior sempre que ela espirra, tosse, etc. ou respira. Mas, os dados a respeito disso ainda são meio controversos. Tem um estudo feito em Hong Kong que sugere que, sim, a Omicron parece se replicar mais rápido no trato respiratório superior do que formas anteriores do vírus se replicavam. Isso também foi observado em cultura celular de células do nariz. Mas, tem estudos indicando o contrário também. Então, também aberto essa questão. Outra ideia em potencial do porquê que a Omicron é capaz de infectar tão mais fácil as pessoas seria porque como eu estava mencionando anteriormente, versões anteriores do SARS-CoV-2 usavam essa proteína Spike para se ligar num receptor chamado ACE2 e daí tem uma enzima na célula, na membrana da célula chamada TMPRSS2 que iria agir sobre essa proteína Spike do vírus, mudar ela e isso levaria a entrada do vírus na célula. A Omicron parece não precisar não usar essa rota envolvendo a TMPRSS2. Em vez disso, parece que o vírus faz a célula engolir ele inteiro. ou seja, ele liga no ACE2 e já é levado para dentro. E muitas células no nariz têm a ACE2 mas não a TMPRSS2. Células do pulmão têm os dois. Ou seja, versões anteriores da COVID precisariam entrar mais a fundo no pulmão para conseguir se instalar. Ao passo que a Omicron como ela não precisa da TMPRSS2 ela já conseguiria entrar direto assim que ela está entrando aqui no nariz. O que daria uma vantagem para ela nesse aspecto. E isso também ajudaria a explicar por que ela consegue passar tão fácil de pessoa para pessoa porque o vírus anterior precisava sair daqui e vir para cá. Ao passo que o novo vírus consegue sair daqui e direto para cá. Ou seja, sai direto do nariz por assim dizer. E também por que ele se estabelece tão fácil. Então essa é uma ideia interessante. Lembrando, tudo isso aqui pelo que eu estou entendendo é que esse texto é da Nature. É uma das coisas mais... A Nature é a revista científica mais... de maior credibilidade no mundo. Só que esse não é um artigo científico. Esse é um artigo jornalístico levando em consideração várias coisas que a gente sabe da ciência mas ele está... Ele é especulativo por assim dizer. Ele está levantando várias hipóteses que tem fundamento mas nem tudo está comprovado ainda. Então levem isso em consideração. sobre o porquê que ela é menos severa. Tá, uma coisa que eles estão falando aqui é que a gente tem essa impressão que a Omicron é menos letal e menos séria do que as outras variantes mas a gente está numa situação agora em que as pessoas estão vacinadas e tem algum grau de imunidade contra a Covid-19. Tanto por... Perdão, tanto por vacina quanto por infecção prévia. Então é difícil você comparar a severidade da Omicron com a severidade da Sars-CoV-1 Sars-CoV-2 original. Porque a Sars-CoV-2 chegou numa população virgem por assim dizer ao passo que a Omicron está chegando numa população que já tem um grau de imunidade. Ou seja, ela é menos letal provavelmente mas ela parece ser ainda menos menos letal por causa da vacinação. E isso deixa difícil para os pesquisadores investigarem as características do vírus em si. Aqui está falando que eles fizeram alguns estudos em crianças que ainda não tinham essa vacinação e portanto não tinham imunidade e que mesmo assim parece sim que a Omicron é menos severa do que a Delta. Que era a variante do momento anterior. Aqui fizeram um estudo também na África do Sul que eles tentaram controlar para esse fator de imunidade anterior e que ainda assim eles observaram uma redução na severidade da Omicron em comparação às outras cepas do vírus. Ou seja parece não ser muito controverso que a Omicron de fato causa uma doença menos severa menos letal. E isso parece ser porque a Omicron ela parece ter uma capacidade muito melhor de se estabelecer na região superior das vias aéreas então nariz boca garganta essa parte aqui mas ela é menos eficaz em infectar o pulmão e ninguém morre de coceira no nariz mas morre de inflamação no pulmão. Ok talvez essa seja uma forma meio leviana de colocar a coisa mas o fato é dano no órgão no pulmão que é um órgão sensível e um órgão muito importante é o marcador mais sério da doença e se essa variante não causa problema tão sério nessa parte do corpo então isso é uma vantagem uma vantagem pra gente no caso né e eles também observaram estudos em roedores que apresentaram que esses roedores infectados com a com a ômicron tinham um dano inflamatório no pulmão menor do que comparado com outras variantes ou seja isso gera uma variante que causa menos pneumonia e problema respiratório mas um número muito maior de daqueles sintomas gripais tá aqui tá falando também mas isso aqui eu achei meio complexo pra trazer aqui mas basicamente versões anteriores do vírus conseguiam fazer algumas células do pulmão se fundirem durante o processo de infecção etc e alguns cientistas propunham que essa fusão de células era um fator que ajudava a levar aos problemas da doença e essa fusão ela depende da TMPRSS2 e a Omicron não leva a tanto esse problema basicamente é isso mas isso é de menos agora eles estão falando um pouco da resposta imune do corpo a Omicron e uma das defesas centrais que o nosso corpo tem contra esse tipo de patógeno é uma molécula chamada de interferon que as células do nosso corpo produzem quando detectam um invasor e esse interferon ele acaba servindo como um mensageiro de alerta ele vai correndo de célula em célula falando ô levanta as defesas aí que tem um invasor vindo fecha a janela tranca a porta prepara as armas então o interferon acaba sendo uma parte muito importante da nossa resposta a um invasor variantes anteriores da covid-19 conseguiam impedir que o corpo produzisse tanto interferon ou que esse interferon tivesse a ação que ele normalmente teria já a Omicron parece ter perdido um pouco dessa capacidade apesar de que tem alguns estudos que apontam que talvez ela consiga aguentar os efeitos do interferon melhor do que outras variantes ou seja está meio no ar ainda mas é mais uma possibilidade de porque a gente está observando o que a gente observa cientistas também estão avaliando as partes do nosso do vírus que são capazes de chamar a atenção das células T células T são células de defesa do nosso organismo parte do nosso sistema imune essas células T perdão a região que o vírus tem que é detectado pela célula T parece não ter mudado muito diferente da região do vírus que é detectada pelos anticorpos e isso cai numa tecla que eu estou batendo desde o começo da pandemia que é existem dois tipos de imunidade imunidade humoral e imunidade celular a imunidade humoral é a imunidade causada por anticorpos e a imunidade celular é a imunidade causada por por exemplo células T e não é de hoje que está se cantando na bola de que a covid-19 seria um vírus que conseguiria escapar de anticorpos talvez com uma certa facilidade mas que parecia induzir uma resposta imune celular muito duradoura a gente tem evidências disso que datam desde a SARS-CoV-1 lá em 2003 quando ainda nem era covid-19 e aqui está caindo um pouco nessa tecla a Omicron ela é capaz de escapar da imunidade humoral dos anticorpos mas ela parece não ser capaz de escapar da imunidade celular e a imunidade celular como eles estão colocando aqui no artigo elas são mais lentas do que o anticorpo para responder a uma ameaça mas elas são muito eficazes quando elas entram em ação e saber isso detectar quais são essas partes do vírus que não mutam tão fácil e que ativam a imunidade celular é uma ótima forma de ajudar os produtores de vacina a fazer vacinas cada vez mais eficazes em induzir essa resposta celular que é duradoura e por fim o que vem a seguir os dados sobre a Omicron até o momento parecem sugerir que a Omicron a Omicron vem com tudo mas perde força basicamente é isso que eles estão dizendo ela entra fazendo estragos se acumulando super rápido espalhando muito fácil mas quando ela começa a tentar infectar partes além do trato respiratório superior ela começa a ter problemas ela começa a bater na ação do interferon ela começa a ter uma eficácia menor uma cientista que falou a Omicron é muito boa em entrar nas células do nariz mas uma vez que ela esteja lá ela não parece ser um vírus tão bom assim tão adaptado assim e essa severidade um pouco menor é uma ponta de esperança nessa situação toda mas a maioria dos dos experts não acreditam que essa vai ser a última variante que a gente vai ter que se preocupar e eles levantam dois cenários possíveis daqui pra frente uma é que a Omicron continue a evoluir criando alguma uma espécie de Omicron Plus que seja pior do que a BA1 e a BA2 e a outra possibilidade é que uma variante nova completamente não relacionada com a Omicron surge esse segundo cenário é o que tem acontecido até o momento a gente tem visto muitas variantes novas surgindo e não tanto subvariantes então por exemplo teve não sei qual daí teve a Delta daí agora teve a Omicron se não teve uma subvariante da Delta virando um grande problema e isso sugere que esse é um vírus bem plástico ou seja com uma capacidade de mutar muito grande e que ele tem uma capacidade de explorar opções evolutivas muito grande o que é um problema e aqui eles falam que a Omicron já deu uma boa explorada nesse espaço evolutivo que o vírus tem e o que ainda sobra uma forma de a gente estudar isso é em estudos em laboratório um problema uma possibilidade aqui que esses cientistas que estão fazendo cultura de vírus em célula observaram é que depois de várias gerações por assim dizer o vírus original da Covid-19 obteve a habilidade de se ligar ao sulfato de heparana que é uma molécula que se encontra na superfície de todas as células ou seja esse vírus ele ainda usa o receptor ACE2 para entrar na célula mas ele tem um pezinho a mais para se ligar na célula que torna ele melhor em infectar as células então essa pode ser uma maneira do qual a próxima variante preocupante da Covid-19 venha atormentar a gente e é bom que a gente já saiba disso agora que a gente já pode começar agora a planejar como combater isso no futuro mas eles também estão realçando aqui que não é porque o vírus teve essa mutação que ele vai necessariamente ser melhor a infectar as células porque é um estudo em células isoladas quando a gente leva isso para um organismo complexo a situação é outra aqui eles estão falando sobre testes utilizando antibióticos ou antivirais para ver se o vírus pega resistência a isso etc por exemplo já tem se utilizado bastante o Remdesivir que é um antiviral que parece ter uma ação legal contra a Covid-19 tem se utilizado muito isso em hospital para combater casos graves e eles observaram que o vírus cultivado em laboratório obteve a capacidade de se tornar menos sensível a essa droga ou seja mais resistente ao Remdesivir ou seja essa é mais uma coisa que o vírus pode ser capaz de fazer na natureza a longo prazo é uma maneira da gente ficar de olho no vírus aqui eles estão falando sobre a possibilidade do vírus infectar animais e a gente sabe que ele infecta algumas espécies como hamsters alce não deer não é alce deer é é o viado se não me engano e o mink que agora eu esqueci realmente contra dois mas é tipo um suricatezinho se não me engano e aqui os cientistas estão se perguntando se talvez ele consiga obter a capacidade de infectar outras espécies pra poder se esconder e voltar depois no futuro talvez até mais perigoso ou seja eles estão falando que a gente tem que começar a ficar de olho no que o vírus está fazendo em outras espécies sobre a severidade não existe garantia de que as mutações da covid-19 vão continuar a reduzir em severidade como eu falei existem pressões evolutivas pra isso mas isso não é uma garantia e aqui eles estão falando que uma forma da gente identificar se o vírus vai ser mais ou menos perigoso é qual a preferência de temperatura dele se é um vírus que consegue se replicar bem a 33 graus Celsius ele é um vírus que consegue ficar nas vias respiratórias superiores e ele vai causar infecções menos graves porque ele vai ficar aqui ele não vai pro pulmão agora se o vírus precisa de 37 graus então ele vai lá pro pulmão e aí vai dar problema bom de uma forma ou de outra os cientistas estão de olho os cientistas continuam de olho continuam atentos e é isso é a ciência que vai ser capaz de proteger a gente desses problemas do futuro então é bom que a gente já tenha tido a quantidade de informações que a gente tem ainda que os cientistas ressaltam aquilo aqui na matéria a gente só conhece essa variante desde o fim de novembro ou seja a gente sabe muito pouco sobre ela a gente tem meses de experiência sobre a Omicron então tem muito pra se aprender ainda e tem muito pra se ficar de olho em variantes futuras e essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal você pode fazer isso de várias maneiras todas elas vão estar aqui no comentário fixado e se você mandar uma mensagem via pix para muralcientifico arroba gmail.com eu leio essa mensagem aqui nesse bloco e a mensagem de hoje é ajude moral científico e se você ainda não cansou de mim vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal muito obrigado e até a próxima e até a próxima